Olá, como é? Olá, como é? Estou com o projeto de bichinha e estamos deixando o projeto de bichinha e, por isso, temos o material para a pintura que é o polo de pintura a pincel pode ser qualquer maneira de pincel ou polo e lixo são esse rolo e esse pode ser feito e, por isso, a parede está bem aberta e, então, a marca boa é que você pode dar uma pincel na parede e, se você quiser, você escolhe a melhor marca de tinta ou a tinta e deixe pintar ou eu vou pintar aquele desenho ali fazer o controle inteiro e deixar pintado e, então, vamos lá, vamos lá. e, vamos lá, 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 vamos lá, e, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e, vamos lá, Obrigado. Obrigado. Obrigado.